Como é que é pessoal? Eu sou o Guanel, sejam bem-vindos ao meu canal em mais um gameplay. Hoje trago-vos Human Flatfall para a Nintendo Switch. Eu não sei se já está nas lojas europeias, mandaram-me aqui a US, portanto... Vamos ver o que é que isso dá. Acho que este jogo já saiu para Steam. Vou só jogar. Não sei do que é que se trata o jogo. Acho que... Aquilo que eu vi no trailer eu não percebi muito bem do que vi no trailer. Mas estou a ver. Um boneco, um ragdoll, cair só. Eu consigo andar, ok. Para o lado e para a frente. Consigo rodar uma câmera. Consigo saltar. E cair. Quando salto. O gajo levanta-se outra vez, ok. O X manda o gajo para baixo, é isso? Espera aí. Não percebi. Matei o boneco? Não sei. Não sei o que estou a fazer, pessoal. Acho que matei o meu boneco. Está fixe, está fixe. É isto? Obrigado por ter sido a vida. O gajo levanta-se, ok. Isto roda a câmera. O que é que isto faz? Para ativar o remoto, ok. O que é isto? Então deixa aqui no remoto. Apanha lá isso, meu. Oh, como que é que eu estou? Ah, o que é isto? O que é que é isto? Ok. Quando estiver perdido, ou de outra vez, em desespero, olhe para o remoto. Quando se ativar, eles oferecem instruções que sejam bem-vindos a totalmente utilizações. Ok. Portanto, isto é um vídeo instrutivo. Você pode voltar ao desespero inicial, ou você pode começar a procurar formas de resolver o puzzle em vez. Ok. Portanto, cada vez que eu estiver mal, há de haver um vídeo destes. Ok, eu vou largar o vídeo. E eu vou tentar abrir a porta. Empurro a porta. Ah. Ok. Portanto, se eu usar U, Z, R ou Z, L, eles esticam uma das mãos, ok. Isto é um botão, ok. Vamos carregar no botão. Eles vão puxar cada botão que eles veem. Exato. Não, 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 carreguei no botão, não. E ela agarra as cenas, é isso? Ah, ok, boa. Consegui carregar no botão. Está engraçado isto. Ok, temos aqui mais um vídeo instrutivo. Como é que está o vídeo? Está ali. Ok. Direção das mãos, ok. Direção das mãos, ok. Se você não pegar algo ou puxar um botão, não blame as suas mãos. Blame as suas mãos. Ok. Você pode ter que olhar para pegar algo que está alto. Ah, ok. A direção para onde estamos a olhar influencia as mãos. Ok, já percebi. Não se preocupe. Este é um lugar seguro. Ok. Continuamos. Foi o que aconteceu há bocado com o comando em que eu tive que me abaixar. Ou olhar para baixo, exato. Isto é olhar para baixo com a câmera. Ai! Ai, mãe. E agora? Ia, com que eu tornei ambos para o Tiffany. Não é fácil comandar um humano. Olha, olhar para baixo. Eles vão chegar a baixo e abrindo a baixo para obter seus objetivos. Carrega no botão! Ok, este botão já está. E de baixo também já está. Vamos lá. A boneca fazia xixi, está bom. É uma daquelas fontanas de Trevi. Mas neste caso do Yeaman Flatfall. Ai, mãe. É mesmo difícil andar com o boneco. O gajo ainda é todo de tropo. Oh, meu Deus. Mais para trás. Mais para trás. E pegam oportunidades com as duas de suas mãos. Ah, ok. Boa, ok. E agora? Não é nada? E agora? Mas eles não podem voar. E nunca vão. Humanos não podem voar, é verdade. Nem nunca vão conseguir. Portanto, o boneco vai se espetifar alguns, não é? Ou a dançar Macarena. Ei, Macarena. Pumba! Bora, levanta-te. Está bom. Vamos embora. Está um comboio espetifado num prédio, ok. Está um caixote de lixo aqui. Vamos ver se achamos aqui alguma coisa. Uma porta. Boa. E mais para aqui. Aqui não há nada. Aparentemente. E isto dá para mexer? Não? Dá para levantar? Dá. Uh, posso pôr um pouco de baixo. Não faz sentido, mas pronto. Abrimos a porta. Não preciso de mãos para nada. Oh, ok. Um puzzle sobre carrinhos. Puxamos isto. Não preciso mudar a câmera. Puxa, 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 puxa. Ok. Um jogo de puzzles em que tens de comandar o teu boneco. Parece-me interessante. Ok. Eu tenho que puxar isto para aquele lado. Para poder subir. Para depois poder puxar. Mas eu não posso subir para aqui, exato. Como é que eu faço? O que é que há aqui? Nada. Mas eu tenho que conseguir subir para ali para empurrar o outro carril para fora. Mas eu só consigo subir por aqui. Não é? É? Cá se mires patifando. Ah, ok. Boa, boa, boa. Isto tudo se movimenta muito. Empurra, empurra, empurra. Não dá mais. Ok. A física disto é um bocado esquisita. Ou pouco funcional, pouco realista. Ok. Ok, já sei o que nem fazer. Daqui de baixo não dá. É como há bocado. Anda. Mas com as mãos e com os pés eu consigo mexer a cena, provavelmente. Se eu me agarrar à parede. Não? Exato. Se eu me agarrar à parede e mexer com os pés, ele mexe o vagão. Isto não faz sentido nenhum. Mas ok. Mais um botão. Boa. Estou uma safada bem com isto, ok? O que é aquilo? Não, se tinha secreto será isso? Isto tem a ser uma porta secreta? Não? Não. Não consigo mexer nisto. Não consigo fazer nada. Mas é estranho haver ali uma janela. Se não houvesse nada para fazer, não havia uma janela. Ou não houvesse nada para mostrar, não havia uma janela. Isto tem a minha opinião. Ok, temos aqui mais um vagão. Temos uma porta ali em cima. Se eu tivesse que apostar a qualquer coisa aqui de baixo. Ai, quase que me espetiveu. Não há nada aqui de baixo. Estou a ser só paranoico. Tem que ir ali ao fundo. Ok. E tenho pilares. Dá para me agarrar os pilares e fazer a cena de mexer com os pés. Ok. Oi, 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 oi. O controleste não é fácil, pessoal. Nada fácil. Bora, pula aí um bocadinho. Quase. Quase que me espetiveu. Segura-te à parede. E mexe para o outro lado. Exato. Estou a dançar. O chá, chá, chá. O que é que isto vai fazer? Nada, não é? Oi? Não. Tá. Exit. Epá. Todos os níveis eu me vou ter que espatifar, é isso. Uuuu. Ok. Passo o nível para me matar, essencialmente. Vamos ver o terceiro nível. Pumba! Ok, eu tenho que agarrar na caixa, não é? Olha para cima. Isso, ok. Agarrar na caixa, meter no botão, não é? Colhar para cima para o gajo levantar a caixa. Puxa mais, larga a caixa. É... Típico que o jogo de puzzles, tens uma caixa, tens que pôr em cima de um botão. Não. Não foi o portal que inventou. Ok. Oi? Tá. Não, não tá. Epá, com o Catan é difícil. Segura. Oi? Larga. Tá bom? Tá, boa. A musicazinha da treta. Ok. Temos elevadores e tal, e cenas. Ok. Então, vamos pôr a caixa no elevador. Certo? Certo. Bora. Esta mecânica tens de olhar para cima, é engraçado. Hum? Ok. Agora. Oi? Só. Tá? Tá, boa. Não há nada ali? Não. Não demora. Cá está um jogo bem feito, em que os níveis introduzem apenas uma mecânica. Isto é bom level design. E agora, tens de juntar as duas mecânicas. Primeiro, ensinaram-te a mecânica. Ok? Tem-se uma caixa e metes as cenas. Metes a caixa em cima de um botão. Certo? Certo. A seguir, introduzem os elevadores. Em que tu tens que pôr... Ou, introduzem a caixa em cima. E tu tens que subir as mãos e apagar a caixa. A seguir, introduzem-te os elevadores. Agora, introduzem-te os elevadores com vagões. Aqui, os vagões já foram introduzidos no nível anterior. Isto é bom level design. Isto é pessoal que pensa nas coisas. E eu acho que devia ter empurrado o vagão antes. Não, dá. Ok. Posso fazer daqui. É para este lado e para este lado. Ok? Agora posso ir buscar a caixa. Meter a caixa aqui. Bom level design de ser senhora. Está feito. Agora agarro-me à parede. Aqui mais à frente. E vou para o outro lado. Vou pôr o vagão. Com a caixa lá em cima. E posso agarrar na caixa a seguir. E levá-la para onde me apetece. Só com uma mão, pessoal. Só com uma mão. Muito bom. Empurra só um bocadinho. Está bom. Eu tenho que voltar ali. Ok. Tenho duas hipóteses. Posso ir lá abaixo. Ou cá de cima. Ou cá de cima. Acá estou. Acá tem um desenho nas costas. Dá para perceber muito bem o que é. Pumba. Vamos embora. E está ao nível feito. É isto. Ensinam-te uma mecânica. Introduzem a mecânica com a primeira mecânica que já tinha ensinado. E está feito. Está muito fixe. Está muito fixe. Está feito. Para mim está feito o gameplay disto. Ou review. Epá. Está. E que ensinam a usar as cenas todas. E pode fazer tilt. Ok. Fixe. 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 Está muito fixe. Está. Um jogo simples. Com mecânicas simples. Mas que dificultam muito. Como tens de controlar um boneco que não tem inanimado. És tu que o controlas. Quase tu. Se não controlas as pernas. Mas os braços já é suficiente. Está muito fixe. Aconselho-lhe a jogar o jogo. Mais. Está um bom game design. E um bom level design. Porque introduzem uma mecânica de cada vez em cada nível. E depois vão juntando as mecânicas. É muito fácil assim perceber como é que o jogo funciona. É assim que se fazem os níveis tutorial. Uma coisa de cada vez e em cada nível. E bem separado. Está muito fixe o jogo. Sinceramente. Gosto. Vou continuar a jogar a ver onde é que isto vai dar. E como é que vão complicar o jogo. É isto. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Deixem o like se gostaram. Deixem o dislike se não gostaram. Deixem nos comentários o que vocês acharam do jogo e do gameplay. Vejam os vídeos dos meus parceiros. Eles fazem cenas fixas também. E até a próxima. Até a próxima.